Trompeçou, caiu, machucou, tem que ser gelou, trombou, dividiu, foi no futebol, tem que ser gelou, não há dor que não se cure, não se colo que perture, tem que ser gelou. Caiu, bateu, escorreitou, tem que ser, tem que ser gelou, é, tem que ser gelou. Um segredo, está saindo da fábrica o Bamba Cider, o único Cider que é Bamba, seus pés vão ficar por dentro, o Bamba... Adolfinho! Pra aguentar o dia a dia, Bamba, só Bamba, ouça o seu corpo. Seu corpo está pedindo um colchão Probel, de molas ou espuma. Levei algum tempo para aprender que a mulher tem mais é que se curtir. Hoje me coito, fumo pouco, quando bebo não abuso. Respeito profundamente meus cabelos, por isso eu uso o shampoo Niaze. Niaze deixa meus cabelos macios, suaves, naturais. Aprendi a gostar de mim. Quem se curte, curte o shampoo Niaze. Primeiro a gente tem que gostar da gente, pra depois poder gostar de alguém. Entre no Jumbo Eletro, você vai ver o que é liquidação. Conjunto para massa Eberle, em aço inox. No Jumbo Eletro, só 27 mil. Jogo para sobremesa Multividro, 7 peças. No Jumbo Eletro, só 98 mil. Conjunto Tramontina, com 7 facas e um garfo para assado. No Jumbo Eletro, só 18 mil. Escorredor de pratos Utilar, no Jumbo Eletro, só 18 mil. Liquidação é isso! Que que é, que é, que é melhor que um? Melhor que um, só dois, mais um. Só dois, só dois, um antes e um depois. Iogurte paulista, melhor que um, só dois. Também quero. Iogurte paulista, natural ou desnatado. Melhor que um, só dois. Melhor que um, só dois. O meu novo desodorante, meu novo desodorante é incrível. Não, não é mais do que incrível, é sensacional. É alucinante. Ele é... Quer saber o que é meu novo desodorante? É fantástico! Novo desodorante fantástico, é mais do que ótimo. É mais do que melhor. É fantástico! Sexta, é dia de suspense e medo. As melhores obras do cinema de terror, estão em Sexta no Cinema. Fantástico. Macabro. Sobrenatural. Sexta no Cinema. Sempre um filme com fortes emoções. Toda sexta, dez e vinte da noite, logo após Esquadrão Classe A. Os meus. D��. Boa! Os meus. B.